Fala Família Liga, Igor falando e hoje a gente vai atualizar um pouco como está o Ethereum A gente tem visto uma Bullish Divergence por um indicador que eu vou mostrar para vocês E também uma contínua e contínua amostra de que o Bitcoin realmente cada vez mais ganha adoção Que o Bitcoin cada vez mais fica escasso E é muito interessante também um indicador que eu vou mostrar que evidencia isso Que mostra que no longo prazo a gente sabe que a acumulação por parte de pessoas que enxergam cada vez mais valor no Bitcoin Ela não tem como ser parada Sem mais delongas, vamos para o vídeo Então sejam muito bem-vindos de volta Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for para o ar E também dá uma olhada aqui na descrição, nosso clube de membros e o nosso curso tem um preço mais que especial para você Como super desconto, não deixe de ver o link na descrição Mas começando então, vamos começar hoje falando do Ethereum Que é algo que eu não falo há muito tempo Vocês sabem que eu gosto muito desse projeto Ethereum para mim, obviamente, depois de Bitcoin É o projeto que eu mais acumulo E a gente sabe que tem novidades Possivelmente vindo aí em 2022 em relação à implementação do Ethereum 2.0 É óbvio que a gente também sabe, infelizmente, que o Ethereum costuma atrasar as suas atualizações Já é uma atualização muito complexa Que mexe ali com todo o processo de mineração de Proof of Work para Proof of Stake Mas, teoricamente, a gente vai ter essa atualização ainda em 2022 Então vamos ficar de olho e dar uma atualizada aí Alguns indicadores que eu vi Na verdade, um indicador que eu vi em relação ao Ethereum me chamou muita atenção E eu vou falar sobre ele no dia de hoje, só mostrando aqui Porque, realmente, essa semana, especificamente, a gente teve uma valorização muito grande Do Ethereum perante ao Bitcoin Então, não só você tem que avaliar, às vezes, é o que a gente sempre diz Não só fazer essa análise do preço das moedas em relação ao dólar Mas também em relação ao Bitcoin E a gente consegue ver isso no macro pela dominância do Bitcoin Mas, aqui, especificamente, a gente tem, então, a relação Ethereum-Bitcoin Vocês podem notar que, só essa semana, a gente está subindo aí quase 10% Se pegar aí da semana passada para cá A gente passa aí dos 10% de valorização só do Ethereum perante ao Bitcoin Então, o Ethereum significa que o Ethereum ganhou valor Não só em dólar, mas também perante ao Bitcoin O que tem chamado a atenção aí E outra coisa que eu vi, e agora sim, um indicador que eu trouxe para mostrar para vocês Que está aqui, que é o seguinte O Ethereum, a gente sabe que, como todo mercado, ele sofreu uma forte desvalorização Obviamente, desde a sua all-time high que a gente fez Se eu não me engano ali, vou pegar aqui certinho para a gente ver Se eu não me engano aqui, vamos atualizar aqui Para ver quanto a gente estava exatamente, qual foi a all-time high aí do Ethereum Então, nós temos aqui uma all-time high do Ethereum Em 4.800 dólares, 4.900 dólares, quase entre 4.800 e 4.900 E nós chegamos a ter uma queda aí significativa de mais 50% Não foi algo que aconteceu, obviamente, só no Ethereum, como a maioria das moedas Só o que a gente nota aqui, o que esse indicador chama de bullish divergence Que é o seguinte, é uma divergência de touros E por que uma divergência de touros? A gente tem aqui em verde o preço do Ethereum E também em laranja aqui, a gente tem esse indicador Que mede justamente os endereços ativos de Ethereum Então, não é só você ter ali um endereço É você estar ativamente interagindo aí com a plataforma Diariamente interagindo com os protocolos Seja vendendo, seja comprando, seja interagindo na rede Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver Ele divide em três classes aqui Em relação ao número de endereços ativos E atualmente a gente continua nessa faixa que ele chama aqui de A faixa bullish A gente tem aqui a faixa neutra E a gente tem aqui a faixa bearish A gente está atualmente ainda na faixa bullish Sendo que o Ethereum, ele deu uma despencada aí de 50% Como todo o mercado Então, o que ele frisa aqui é justamente essa bullish divergence Por que? Mesmo o Ethereum estando em constante queda Assim como todo o mercado O número de endereços ativos na rede Ele ainda está em um patamar onde historicamente a gente viu É considerado um patamar bullish Historicamente, digamos assim Então, a atividade dentro do Ethereum Em relação a endereços ativos Ela continua forte Ela continua alta Mesmo com os preços em queda E isso chama atenção Principalmente em um momento em que a gente sabe que o mercado está do jeito que está Que o mercado está muito ruim A gente vê a blockchain em si Do Bitcoin também Vendo um nível de transação muito baixo A gente, obviamente, quando tudo está bom Aí que as pessoas querem vir comprar Querem vir participar Querem vir entender Agora, quando as coisas estão paradas há muito tempo Quando a gente está em queda há muito tempo O desinteresse Essa é a palavra O desinteresse pelo mercado Ele fica muito grande Então, isso chama atenção Dentro da rede Ethereum Em um momento em que o desinteresse Por criptomoedas no geral Está muito baixo Então, a gente consegue ter uma interação Dentro lá Da plataforma do Ethereum Dentro do ecossistema do Ethereum De endereços ativos Mesmo quando o desinteresse no macro Pelo mercado de cripto É muito alto Ou seja, as pessoas não têm interesse Pelo mercado de criptomoedas Então, isso chama atenção É para a gente ficar de olho Então, isso com certeza Para vocês que também gostam de Ethereum Como eu É algo muito empolgante Que a gente tem visto Justamente essa interação continuar Ou seja, a usabilidade A Ethereum tem usabilidade Você consegue ter ali As interações com os protocolos Isso é um caso de usabilidade claro E você já tem uma usabilidade claro Para o IF Então, é muito interessante ver Que essa interação Continua em alta Mesmo com os preços baixando Por mais que não levamos Para esse lado de Boost Divergence Que seria, né? Que então os preços vão começar a corresponder Nada disso O que eu quero que vocês enxerguem aqui Puramente É que a usabilidade Porque no fim Todas as criptas Elas têm um propósito Elas têm uma usabilidade E o Ethereum Ele consegue mostrar A sua usabilidade Mesmo em um período Que o mercado está muito ruim Em que o desinteresse Está muito grande Então, mesmo nesse período A gente está vendo Que o Ethereum Ele está tendo uma usabilidade Clara E que a interação Com o network do Ethereum Ela continua acontecendo Então, vocês imaginam Quando o interesse voltar para o mercado Vocês imaginam Depois dessa atualização Que eventualmente O Ethereum vai ganhar muita mídia Quando começar a se transformar Nessa atualização Então, com certeza Eu enxergo um futuro Muito promissor Aqui para a rede Ethereum Então, quis trazer Essa atualização aqui para vocês E pausa rápida Se você está interessado Em você é cripto Ativa aqui no canal A gente indica Crypto.com Link na descrição Com desconto as corretagens Cartões com cashback Dá uma olhada Tem tudo explicadinho Aqui na descrição Você entra Confere lá E já pode começar A ter aí Seus primeiros cartões Com cashback Se eu não me engano Não precisa deixar nada Em stake Para o primeiro cartão Você já tem 1% De cashback Fora isso Para o mercado futuro A gente indica Buybit A PrimeXBT Link na descrição Também com muitos bônus Para vocês E para fechar esse vídeo Trouxe aqui Dois indicadores Só para rapidamente A gente dar uma atualizada Aqui no Bitcoin Vocês sabem que está sendo Uma constante Dos últimos dias Realmente muitos saques De Bitcoin Nas exchanges Ou seja Muitas pessoas comprando E carregando Para o longo prazo Quando uma pessoa saca O seu Bitcoin De exchange Para uma hard wallet Muito provavelmente Ela vai levar Para o longo prazo Senão ela não sacava Então eu já mostrei Aqui para vocês A gente teve um pico De outflow Recentemente Constantemente Aqui na média Dos últimos 30 dias A gente está tendo Saque das exchanges Só que algo Vem me chamando Muita atenção Aqui que é justamente Se a gente olhar Isoladamente Só da Coinbase E aqui eu peço Para vocês olharem Aqui nesse quadro Só essa linha azul Vocês notam Como a Coinbase Desde 2021 Realmente ela está Em constante queda De Bitcoin Dentro dela Isso mostra Claramente Que a gente está tendo Muitos saques Da Coinbase Mais recentemente A gente teve aqui Também um saque Praticamente vertical Então a gente teve Aqui um dia De muitos saques Também Então a Coinbase Desde 2021 Ela vem ganhando saques Ela vem perdendo Bitcoins Em custódia Ou seja As pessoas Têm sacado lá E isso com certeza Reflete algo positivo Para a gente A gente sabe Que é na exchange Que ela dá ali O preço do Bitcoin Globalmente E também É onde a liquidez Imediata ocorre Se as pessoas Estão sacando Estão levando Para o longo prazo Isso é um sinal positivo Porém também Sempre fica aquele Sinal de alerta Sempre que você tem Menos Bitcoins Em algum lugar Você consegue manipular Isso mais fácil Afinal Você tem menos dinheiro Ali Naquele ecossistema Então fica essa dualidade Mas com certeza Para o longo prazo Pensando em uma visão macro É como a gente Sempre pensa aqui Esse fato da Coinbase Aqui chama muita atenção Até porque a Coinbase É a maior dos Estados Unidos A gente sabe Que muitas instituições Que não operam No mercado de OTC Elas utilizam justamente A Coinbase Então isso com certeza É algo que vem Chamando atenção Durante todo 2021 E para fechar Eu trouxe aqui Um indicador Que é em relação A acumulação A razão de acumulação Dos compradores De longo prazo Ou seja Qual é a razão Entre a acumulação deles E da nova emissão De Bitcoin Todos os dias O que é isso? A gente sabe Que todos os dias Os mineradores Eles acham Entre aspas Novos Bitcoins A gente tem 900 Bitcoins por dia Sendo minerados Todos os dias 900 Bitcoins Vem à vida Surgem Então justamente Qual é o percentual De acumulação Em relação A esses novos Bitcoins Essa nova emissão Que é gerada Todos os dias Para o Bitcoin E atualmente O legal de ver Então aqui Essa linha rosa Vocês notam Que é justamente Essa razão Sempre que ela Está aqui em baixa Que ela está Em queda Significa que Os compradores De longo prazo Eles estão tendo Uma postura De venda Em relação Em relação A nova emissão A gente tem Essa razão Negativa Ou seja Aqui ele bota Quando essa razão Veio aqui embaixo Que foi justamente No topo de 2017 E depois também No primeiro topo Que a gente teve No mercado No ano passado Em 2021 65 mil dólares Você nota Que essa razão Estava aqui embaixo O que isso significa? Significa então Que proporcionalmente Em relação A essa nova emissão De Bitcoin Todos os dias Em relação A acumulação De compradores De longo prazo Eles estavam Vendendo Em uma relação 3 para 1 A 4 para 1 Então Dessa nova emissão Todos os dias Em contrapartida Vocês notam Que aqui no Bear Market Que a gente teve Em 2019 2002 2019 Essa razão Ela estava aqui Numa faixa Que hoje Nós estamos Ainda maior Ou seja Atualmente Nós temos um nível De acumulação Por compradores De longo prazo Se a gente levar Em consideração A emissão De novos Bitcoins Todos os dias Superior Ao que a gente tinha Aqui em 2019 Só que tem um detalhe Nisso aí Aqui em 2019 2018 A emissão De Bitcoin Ela era O dobro Do que atualmente Porque a gente teve O halving Em 2020 Então é interessante Notar aqui Duas coisas A primeira Que compradores De longo prazo Realmente Continuam Ali a sua acumulação Pouco a pouco Numa proporção Em relação A emissão De novos Bitcoins Que a gente nunca Teve no passado É uma all time high É um topo histórico Em relação A esse indicador A essa razão Mas o mais interessante Aqui pra mim Não é só isso É notar Que essa acumulação Se a gente levar Pro longo prazo Ela tende sempre A ter uma proporção Cada vez maior Porque duas coisas Cada vez As pessoas Enxergam mais valor No Bitcoin Cada vez mais Você quer ter Bitcoin E não dólar Cada vez mais Ele vai ganhando Adoção Vai ganhando Mundo A gente sabe Que se não me engano Até 2027 A expectativa É que a gente Chegue a 1 bilhão De pessoas Em relação Que tem ali Uma interação Com o Bitcoin Então a gente Então a gente sabe Que a adoção É contínua O Bitcoin Cada vez mais Vai ganhar A atenção Nas pessoas Só que cada vez mais Ele vai ser mais escasso Porque a gente tem O halving De 4 em 4 anos Então essa relação Aqui Ela sempre tende a subir Porque os dois lados Estão indo inversamente Proporcional É algo que cada vez mais Tem mais valor Cada vez mais As pessoas Enxergam mais valor Nesse ativo E cada vez menos A gente tem Ele disponível Ou seja A escassez É cada vez maior De 4 em 4 anos Então essa razão Ela sempre tende A subir É óbvio que no curto prazo Se a gente pegar aqui No próximo topo Possivelmente Ela vem aqui embaixo De novo Porque os compradores Longo prazo Vão realizar Então isso é muito interessante Também outro detalhe Aqui vocês notam Que os compradores Longo prazo Eles não realizaram O segundo topo Que a gente teve nesse mercado Eu canso de falar isso aqui Foi um topo Que pela primeira vez A gente viu um topo Que por todos os indicadores Não foi o topo A não ser o preço Obviamente Então esse topo Aqui em 69 mil dólares Ele Por tudo Menos pelo preço Ele foi um topo Pro Bitcoin Então É interessante de notar isso Foi um padrão único E que deixa ali Aberto Na minha visão Pelo menos Uma possibilidade Que deixa ali Uma atenção De que existe Uma probabilidade Na minha visão De a gente ter um novo topo Antes do próximo ciclo Que se inicia No próximo halving Pelo menos Essa é a minha visão Não estou pedindo Pra você concordar comigo Já falei isso algumas vezes Aqui no canal É apenas o que eu Acho sobre isso E principalmente Muito dessa minha Probabilidade Que eu boto Disso acontecer É porque É mais um indicador Que você vê isso claramente Esse segundo topo 109 mil dólares Ele não teve o comportamento De topo Ele não teve o comportamento Que a gente viu Em todos os outros topos De bitcoin E o principal dele Obviamente É que a gente não teve A realização de bitcoin Por parte de grupos Importantes Mineradores Compradores De longo prazo Então esse é um dos motivos Que com certeza Aumentam essa probabilidade Na minha visão Então se você gostou desse vídeo Deixe o like Ative a notificação Ajuda muito o nosso trabalho E também Dá uma olhada aqui na descrição O clube de membros E o nosso curso Com desconto mais que especial Pra vocês Por fim Nada que eu falo aqui É um conselho financeiro E nem estou aqui Pra fazer você gostar de bitcoin Afinal de contas Eu não gosto de bitcoin O azar é seu e não meu Tenham todos um ótimo dia E até amanhã E até amanhã